Olá a todos, muito boa tarde. Quem fala aqui é Marcos Boudrini, do canal do Observador do Tempo. Nesta segunda-feira, um pouco frio aqui em Porto Alegre, dia 15 de julho de 2024. São 4h31 da tarde. E olha só onde é que eu estou, na cabeceira do aeroporto Salgado Filho. Eu vou fazer aqui um vídeo para o lado norte da cidade, depois do aeroporto. Então eu não vou ficar aqui, vou andar para o lado de lá, de carro, adiante. Mas eu queria começar a gravar aqui para mostrar bem como é que está a condição do tempo e também dizer que o aeroporto começou a ter check-in hoje, lá no Terminal Novo. O check-in de passageiros. No vídeo passado que eu fiz no aeroporto, acho que foi na sexta-feira ou foi no sábado, o pessoal comentou comigo no YouTube que o check-in começaria agora na segunda-feira, dia 15. O que eu tinha ouvido falar é que tinha começado já na semana anterior. Então eu estava enganado, a informação que vieram foi errada, sei lá. Estou aqui no aeroporto então, tempo quase totalmente nublado, nuvens baixas de estratos. E alguns estratos cúmulos também e pouco céu azul. O vento aqui batendo de sudeste. O sudeste está para cá, lá atrás do Morro Santana. Aqui está o lado leste, exatamente onde vai, para onde segue aqui as torres do aeroporto que sinalizam a cabeceira da pista. E olha como é que está o cenário aqui em volta. Aqui é a BR, muito cheia, quase que engarrafada nessa hora. Aqui é o pessoal saindo da cidade e indo para a região metropolitana de volta para casa. Temperatura agora no bairro Chacra das Pedras de 17 graus e 5 décimos, umidade em 72%. Aqui é uma vista um pouco mais ampla. E aqui no canteiro central, entre a BR e a pista que tinha a chamada Avenida dos Estados, está aí o cenário. Então vamos seguir adiante, falar um pouco mais do tempo, dar o terminal novo de novo. E mostrar como é que está essa área aqui, depois do aeroporto, para o lado de lá, no bairro Anchieta, uma parte dele, depois mais para leste. Agora, 4h35 da tarde, indo para o lado norte, na direção de Canoas. Não vou até Canoas, claro. Vou passar aqui no entorno do aeroporto. Que, como eu mostrei no vídeo passado, que eu vou deixar aqui o link dele na descrição deste vídeo. A saira está bem mais limpa, não tem quase cheiro. Ou praticamente não tem cheiro. Eu estive em Canoas hoje de manhã, vocês podem ver o vídeo anterior. E tinha cheiro ruim lá. Principalmente na BR-448, que é a BR seguinte, mais para a esquerda daqui, mais para a oeste. É a rodovia do parque. E lá o cheiro estava bem ruim, o cheiro de podre com lixo. Mas aqui a gente não nota cheiro nenhum, ou talvez muito pouco, mas se tem pouco eu não notei. Essa daqui, como eu falei, é a Avenida dos Estados, essa pista aqui do lateral da BR. O tempo está ficando mais nublado, ameaçou abrir. Está mais aberto ao sul, está mais azul o céu para o lado sul. Mas agora não dá para filmar. Vamos seguir adiante. Aqui já é a Avenida Severo Dúlios. Chegar aqui junto do aeroporto. Depois pegar a esquerda mais para a norte. Aqui é a revista bem para a leste. Nuvens baixas de Stratos e Stratocúmulos. Os dois tipos são nuvens baixas, só que o Stratocúmulos é o algodão mesmo, pequenininho. E Stratos é a chapa reta, né? Tem velocidade mais retilínea. Aqui é o aeroporto, ó. Já está com a entrada funcionando. Estava fechada essa entrada aqui para os carros, agora está aberta. Está meio sujo, claro, o terreno aqui está encardido, mas... Melhorou bastante a situação nessa área aqui da cidade. Temperaturas do momento. O que nós temos aqui? Eu falei Chácara das Pedras com 17,5. Vila Ipiranga, 17,7. A Auxiliadora também 17,5. E Genópolis, que é a estação mais próxima daqui, 17,7. Tudo igual a 17 graus. Então, tempo meio nublado, vento de sudeste. Opa, peraí, tem carro vindo. Eu quero vir para cá, ó. Espera um pouquinho. Ó, a relógica está marcando 18 graus. Está perto disso. É isso mesmo. Aqui é a Avenida Jorge Benjamin Eckert, que eu estou entrando agora. Claro, o terreno está muito mais, o ambiente está muito mais recuperado da enchente. Aqui não tem construções, é só campo. Mas o que chama atenção em relação a esta área, quando houve enchente, é que isso daqui tudo virou um lago. Tudo daqui era só água. Não era tão alta. Aqui é a marca do canteiro central, perdão, nessa grade da direita aqui, que é uma grade de concreto. Mostra a marca da água, algo como um metro e... Não sei se chega a um metro e meio. Em relação ao chão aqui da rua, acho que é um metro e meio. Agora um pouco mais alta, é um pouco menor na marca da água. Mas imagina que isso daqui tudo era só água, gente. Tinha, claro, as plantas para fora, os postos. E daqui era um lago apenas. Olha os maricás aí, ó. A habitação de bares é banhada. Aqui é a rua Torquato... Ah, eu não posso entrar. Torquato Severo. Isso vai para a esquerda, lá em direção ao... Como é que é? Ao bairro Anchieta. Ah, tem que ir lá para trás, né? Olha que eu vi um mapa que tinha uma entrada para a direita. Eu acho que não era aqui, então. Aqui é o bairro Anchieta. Estou bem longe agora do aeroporto, bem mais para o norte. A minha ideia era fazer o quê? Mostrar justamente a vastidão dessa área que foi inundada. Para vocês terem uma ideia do quanto que a água se espalhou. Eu estou bem mais próximo de Canoas. Essa daqui é a avenida... Deixa eu ver. Ah, aqui vai para a Seasa. É a mesma avenida, ó. Deixa eu ver o nome dela. Olha aqui o muro, ó. Também com a marcação aqui na direita. Quase no teto aqui. Quase no alto do muro a marca da água. Deu dois metros de altura. Ah, eu estou junto da Seasa. A minha ideia, na verdade, era estar do lado de lá da Seasa. Não do lado de cá. Me perguntaram na época como estava a Seasa. Se bem que estava parada até aqui. Olha, ó. Aqui é a entrada do lugar. A gente vê os caminhões pegar ali os alimentos e mandar para mercados, submercados, enfim. Feiras. Então, tem água que parar daqui do lado ainda. Até está abandonado mesmo esse prédio aqui da direita. Chegamos aqui no fim da Seasa. Aqui na frente é Fê Comércio. O prédio tem lá na frente. A minha esquerda. Não vou chegar até lá, que está meio longe. A minha ideia não era vir para cá. Era pegar outra rua. Lá do oposto da Seasa. Então, eu vou entrar aqui e vou dar o retorno. Não sei aonde. Olha onde é que eu vim parar, ó. Aqui é mão dupla. Olha aqui o seguinte. Agora, 4h43. Essa avenida aqui se chama Fernando Ferrari. Ela vem de lá da BR-116. Uma pista lateral da BR. Aqui o Seasa para Fê Comércio lá atrás, ó. E aqui a área de banhado. Aquela parte norte que eu falo do... Eu já falei várias vezes da vase do Rio Gravataí. A Seasa está aqui do lado. Um pouco mais adiante ali. Depois dessas galpões. Olha aqui a água parada, ó. Daqui tudo é a área de várzea para a água justamente ficar assentada aqui. Um banhado. E aqui subiu, eu falei, dois metros de altura acima do que está aqui. Perdão, acima do chão. Então, subiu isso daqui. Então, daqui subiu mais ou menos uns quatro metros dessa água. Nessa área de banhado aqui. O vento vem de sudeste lá. Olha um pouco de céu azul. Olha que bonito. Está uma paisagem legal aqui de observar. E dá para notar também, olha só, lá atrás daquelas nuvens, ó. Elas crescem até certo ponto e fica uma chapa em cima. Elas não conseguem se desenvolver. Não conseguem ganhar altitude. Porque a gente está com uma forte e alta pressão nessa região. Uma alta pressão que está para o sul. Que é essa direção aqui. Exatamente com o centro sobre o Rio da Prata. Com 1.034 milibares de pressão atmosférica. É muito forte. E a alta pressão faz o vento girar de lá, pelo oceano, e entrar para cá, de sudeste. E assim está a situação. Então, o vento meio frio. Pressão atmosférica muito alta e perde a formação de nuvens maiores. E o tempo também é relativamente úmido. Vista norte, ó. Opa, não fechei a porta. Agora sim. O sol começando a baixar. Em torno das 5h40 da tarde, ele some no horizonte. Nossa, eu errei muito a rua. Era para ter entrado lá na rótula, numa pista paralela a Severo Dulhos. Eu não sei porque imaginei que fosse mais adiante a pista. Mas, enfim. Então, agora estamos na César. Aqui é o recebimento de caixas para higienização. Aquele prédio ali. Lado oposto, visto oeste. Tem esses caservos aqui à direita, ó. Aqui é uma pequena vila. Tem moradores aí. Tem poucos moradores. Tem algumas lojinhas também, tipo, de comércio local de bairro. Então, aqui é a Fernando Ferrari. Aqui nós temos uma empresa com várias cegunhas, ó. Aqui à direita. Aqui você tem também uma ideia do impacto da enchente. Porque aqui é o centro de distribuição de alimentos da região metropolitana. O principal centro. E o grande centro da cidade, da capital, de Porto Alegre, né? E aí a César, ela foi transferida para a Gravataí. Uma boa parte da Gravataí não foi inundada. Uma parte sim, mas uma grande parte não. E é uma cidade um pouco... Tem um terreno mais acidentado, um pouco mais alto. E aí ficou livre da enchente uma parte na cidade. Lá foi colocada uma César provisória. Olha a vista para o sul aqui, ó. Bem lá no fundo está o Morro da Polícia, que é o promotório mais alto, atrás do prédio, do meio aqui da imagem. E temos... Vamos chegar aqui mesmo, vamos por aqui. Céu azul no... Para o sul. Tempo bom. Voltamos para o aeroporto. O camarada aí de touca, luva. A gente chega nos lugares. Vamos chegar para cá, ó. Eu quero pegar esta pista aqui, agora sim. Aqui é a Avenida das Indústrias. Aqui também é bairro Anchieta. E é paralelo a Severo Dulles, que está à direita, mais adiante. Mas eu vi o camarada ali com roupa de inverno e tudo mais. Sim, está frio, está friozinho. Mas tem esse vento e a umidade tem 70%, né? Não é um vento seco, é um vento relativamente... Vento úmido. Certo? Mas assim, em qualquer lugar que a gente for entrar hoje, aqui em Porto Alegre, está tudo gelado. A minha casa, para ter uma ideia, lá em casa onde eu moro, está... Na rua está 17 graus, dentro de casa do meu quarto está 15 graus. Então vai ficar complicado, né? Depois daqueles dias gelados, sem sol. Como a gente é mal e porcamente preparado para o frio, mesmo em lugares assim, que tem casas boas, apartamentos, os chamados bairros nobres, o pessoal passa frio dentro de casa. O sujeito tem lá uma casa de 500 metros quadrados e é um freezer. Boa Bernardino Bernardi. Vou pegar aqui à direita e ir lá para a Severo Dulles de novo. Aqui é tudo cedo de empresas. Ah, mas eu não posso dar o retorno aqui. Tem que ir. Olha, esse caminhão estava na cheia, porque estava uma marca d'água. Vou fazer a volta aqui, espera aí. Bom, vou meter um pouco o carro na lama, azar. Não tem muito o que fazer. Voltando aqui. Aquele caminhão está com marcação, acho que até o alto do capô dele. Em cima do capô, acho que no teto. Bastante lama aqui, mas o terreno é assim mesmo. O terreno é todo revirado. Não vou falar muito agora, deixar vocês com a vibração do motor. Marca d'água aqui tem dois metros, eu consigo ver em alguns lugares. Pouco mais de dois metros até. Então assim, ah, o prejuízo econômico aqui para o pessoal da empresa, nossa, foi gigantesco. Aqui tem uma central de vendas. Ah, é um porto logístico empresarial. O polo, né? Nesse prédio que tem esquerda. Porque essa área aqui da cidade, ela tem a conexão direta ali pela BR para a região metropolitana e também para o interior do estado. Tu sai dali, pega a freeway, vai para o oeste, vai para o litoral norte e vai para a serra também. Pera aí. Nossa, aqui está todo mundo na ativa. Aqui não tem mais nenhum problema visível, não posso notar. Chegamos aqui no fim da Avenida das Indústrias. Chegar agora de novo na Severo Dulhos. Aqui na frente tem um canal, está vendo que passou um caminhão ali? Bem aqui à esquerda, olha, essas bananeiras tudo meio mortas, assim. Olha como é que é. Pera aí, vou fazer assim. Daqui é uma vila bem extensa. Ela vai ao longo de todo esse canal aqui. E olha que tristeza que está o ambiente. Está muito sujo, claro, por causa da enchente. Mas é também assim, já é sujo. Antes, agora dá pior. E aí, para cá de novo. E esta vila aqui, ela ia até a cabeceira do aeroporto Salgado Filho, o lado oposto da cabeceira da pista. E ela foi retirada para a pista ser ampliada, depois que o aeroporto foi adquirido pela Fraport, a empresa da Alemanha. Mas ela continua, essa vila, até o norte lá, e eu acho que vai quase até a freeway. Ou vai até a freeway, não sei. Ela é bem, bem grande, bem comprida. A vegetação aqui toda morta nessa roda, ou uma parte dela morta. Olha o muro do aeroporto. Aqui é... Aqui é o terminal de cargas internacionais. Parece que o prejuízo do aeroporto parado, até o final do ano, seria em torno de 3 bilhões de reais. Aquela aqui é o terminal de cargas internacionais. Então, aqui tem tudo coisa que vem de fora aqui do Brasil, que vem para cá, para aqui. Então, imagina. Marca d'água aqui em cima do muro. A marca d'água está no limite do muro, aqui tem 3 metros de água. Então, aquela coisa que eu falei, isso daqui virou um lago. É tudo uma coisa só. Impressionante. Aqui o Valão do Severo 2, da minha esquerda, ó. Aqui a água canalizada para lá, do lado que eu estou indo. E depois segue aquele canal que eu filmei da vila à esquerda e vai para o norte. E essa água é para vazar, para ir embora daqui em direção ao rio. O gravato está aí. E depois, ou eu oposto, ou agora eu não sei. Pois é. E deve ligar também lá para o Goíba, que é para minhas costas, né? Mas talvez vá para o gravata aí e de lá vá para o Goíba. Ó, a vila era aqui, ó. Opa! Premedeira. Aqui segue aquele canal que eu filmei aqui da vila. Olha o lado de cá como é que é. Tem muito lixo aqui na minha direita. No vídeo do aeroporto, eu fiz um adendo no vídeo nessa área aqui. Mas agora eu dei uma volta mais completa para ver você ver como é que é essa área depois do aeroporto. Olha, tem um arco-íris lá atrás, ó. Olha, deixa eu ver se a câmera vai pegar. Olha, tá vendo, ó? Aqui na esquerda do vídeo tem um arco-íris. Olha que beleza. Apareceu. Olha que legal, ó. Aqui, ó. Bem na frente. Tá vendo ali, ó? Uma chuva leve do lado de lá. Duvens baixos, umidade alta. Uma chuvinha. Vou entrar agora em direção. Aqui já é o bairro Sarandí. Essa área pertence ao bairro Sarandí. Aquelas casinhas que eu filmei no caso do aeroporto, no fim do vídeo. Então, para a minha direita aqui. Aqui tem mais uma vila. Ah, daqui é a Vila Nazaré. Essa daqui, ó. Lembrei do nome. Vila Nazaré. A água chegou lá em cima, gente. Pegou essas casas lá em cima. Esse pessoal ficou completamente ilhado. Olha. Não sei nem se foram salvos daqui. Foram tirados. Não sei o que aconteceu com esse pessoal. Sinceramente. Porque aqui é muito longe de tudo. Olha a terra que ficou aqui na pista. Aqui é feito da inundação. E também é feito ali. Tem aqui um lixão aqui à esquerda. Onde é o provisório, ó. Se eu consigo passar. Opa, peraí. Fazer uma coisa? Ó, o caminhão vai entrar aqui à esquerda, ó. Olha aqui. Olha aí. Agora sim. Bastante terra aqui, ó. O cara, motores da frente, queria falar comigo. Só que eu não entendi nada. Falou alguma coisa. Eu olhei assim, ué. Aí fez uma... Não sei. Eu tô achando que o cara me reconheceu. Porque o meu carro tem um adesivo. Do tempo. Que legal. Será que foi isso mesmo? Tomara que sim. Daí pouco eu vou ter mais seguidores que o Messi. E o Cristiano Ronaldo. Preparem-se. Vocês vão ver a fama internacional. Weather Observatory. Mas falando do tempo. Não sei o que eu ia falar agora. Porque agora me distraí com o motorista ali. Agora eu não sei exatamente o que eu ia falar. Ah, sobre a previsão do tempo. Que eu vi agora há pouco. Agora aqui na Avenida Sertório. Olha, tem previsão dando amanhã, terça-feira, dia 16. Entre amanhã e quarta-feira, alguma chuva nessa região. Vamos ver. Não sei. Mas em geral é uma chuva muito pouca. Uma modelo ali dando 10 milímetros de chuva. Mais de 10 milímetros. Não sei quanto. O modelo do Inmétio Cosmo dá tipo 1,2 milímetros. Não pode ser essa chuva passageira que nem aquela nuvem ali que formou o arco-íris. Opa, acidente. Bom, a nuvem que formou o arco-íris agora há pouco. Pode ser algo assim. Porque o tempo não vai ficar sol. Sol limpo, né? A previsão tem mais isso. Agora a previsão está dando tempo mais nublado. Amanhã também. Mas vai ter sol. Vai ter sol. Vai melhorar o tempo. Aos poucos. E quando isso ficamos com essa nebulosidade baixa. Vocês estão vendo aí distratos. E um pouco de frio. Hoje chegou a 18 graus. Na minha estação Chacarã das Pedras deu 18,8. Do 19,0 na Vila Ipiranga. Na zona norte de Genópolis deu 18, alguma coisa. Não lembro exatamente os décimos. Então foi essa temperatura máxima de hoje. Foi 18 graus. Até 19 pontos mais quentes. É lógico que marcando aqui na Avenida Pan-Americana. Com acertório marcando 20 graus. Está menos. Não está isso. Mas também não está longe de 20 graus. Então não está tão frio. Está friozinho. E amanhã a máxima deve chegar ao 19. Quarta-feira a 20 graus. E agora eu não vi com detalhe. Porque eu vi no carro. Foi meio rápido. Teria algum resfriamento na sexta-feira. Fim de semana. Vamos ver. Mas assim. Nós não teremos muito aquecimento não, gente. O máximo que vai dar é 20, 22 de máxima. Nesta semana. Então me sigam lá no X. Também no Instagram. No mesmo nome observador do tempo. A mesma foto de perfil por do sol. E leiam na descrição deste vídeo os pontos para doação para os atingidos pela enchente. E também pelos acidentes na natureza. Certo? E por favor, rezem por todos. E se você gostou deste vídeo. Compartilhe com todo mundo. Escreva aqui no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço. Fiquem com o nosso bom beijo. Nos vemos na próxima. Tchau.